E aí Cada vez, cada vez, cada vez que eu vejo passar Cada vez, cada vez que eu vejo passar Meu coração se enloquece E me empiezo a palpitar Se emociona Ganou a zona Não o posso controlar Se emociona Ganou a zona E me empiezo a cantar Me canta así, así, así Cada vez Cada vez dialogo igual Cada vez, cada vez Una pierna mata la pierna Y el corazón igual Se emociona Ganou a zona No lo puedo controlar Se emociona Ganou a zona E me empiezo a cantar Me canta así, así, así Piri, 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 pira tua Piri, piri, pira tua Piri, piri, piri,在 Quando eu escucho essaẳ細ão Eu quero cantar assim Quando eu escuto essaаются Eu quero cantar assim Como eu sento essa benção Eu te tiro com as mãos para cima 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 Me canto assim, me canto assim Cada vez que me vejo passar Oh, 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 oh Mi coração se enojece Cada vez que me vejo passar Remi, Recaro